fala gente linda aqui do meu onde é que eu tô mesmo no meu youtube que já tá variando né bem seguinte hoje eu vou dar uma barbada pra vocês mais uma ferramenta gratuita que a equipe da like aqui que é fodástica descobriu a gente usa mapa mental para tudo né inclusive já contei no outro vídeo taca o vídeo aqui do duplo pessoal conhecer que é um viciado em mapa mental inclusive lá no vídeo conto que eu uso o mapa mental para tudo até para fazer mal né por isso até o sofro bullying compra de mercado em mapa mental é perfeito se separa assim ó produtos de limpeza produtos de higiene o que você precisa comprar para a verdura para fruta daí fica organizada as compras tá quer usar usa não quer fazer bullying comigo também não tô nem aí mais um bullying menos um bullying não tem importância e existe uma ferramenta do google gratuita para fazer mapas mentais e que é tão bom ou melhor até do que essa ferramenta mais massa que a gente usa aqui que ela é paga para nós ela não se torna uma ferramenta cara porque a gente usa muito somos muitas pessoas então ela acaba se se pagando uma ferramenta essencial para nós que tem usado a ferramenta do google em alguns lugares porque a ferramenta do google dá para guardar o mapa mental dentro do drive dá para mandar o link para outras pessoas a pessoa não precisa ter uma conta para acessar se bem que mas master também faz isso mas o google é o google né já que encontra essa ferramenta como é que usa e o que dá para fazer dentro dela então minha gente vamos ver esse mapa mental gratuito tem um detalhe ele é gratuito em qualquer número para qualquer número de mapas mas eles têm que estar público então se a gente quiser um mapa privado a gente tem que pagar então a gente vai colocar aqui ó o site é esse aqui o com qr vai estar na descrição do vídeo e aí a gente vai entrar e vai colocar comece agora é gratuito e aí ele vai pedir para se registrar usando o facebook ou usando o google a gente tem que autorizar os dados né aí seleciona a conta do google e ele já entra aqui direto ó fica o login e tal e legal que dá para a gente salvar o lá dentro do do drive os nossos mapas aí a gente vai aqui em criar e a gente dá para criar slides ó flashcards que eu nem sei o que que é notas quiz e ainda fluxograma tá então para criar um mapa mental a gente entra aqui clique em mapa mental e ele é muito muito intuitivo então pra digitar aqui a gente coloca vamos falar assim ó mapa mental teste a gente digita o texto aqui e para arrastar novas folhinhas é só a gente colocar aqui ó seleciona a a célula que a gente a gente quer e vai adicionando quantas células quiser no formato que quiser se quiser arrastar aqui pra cima pode arrastar também e aí vai só adicionando então por exemplo se eu quero adicionar uma célula nessas celulazinhas aqui pequenininhas é só clicar no maisinho e arrastar que ele adiciona é bem fácil eu achei até mais fácil sinceramente do que o mind maps claro que a gente já tem muita coisa ali no mind maps e aí se a gente quiser por exemplo colocar uma nota a gente a gente escreve a notinha que bota um pode pode até colar um texto e tal então ele tem todos os recursos do mapa mental e dá pra gente mudar a cor também então eu posso aqui ó selecionar o fundo e mudar a cor do fundo vou botar esse bege aqui e depois eu posso trocar as cores das células é botar as cores das células que eu quiser também dá pra inserir um recurso multimídia se a gente quiser inserir uma foto vou botar aqui o cérebro da re abrir e aí ele vai cair ali seleciona o cérebro da re e bota em inserdeiros ele ficou aqui e aí o que a gente faz com ele a gente bota no tamanho que a gente quiser é onde a gente quiser tá olha que bonitinho que fica esse mapa mental aqui também a gente pode mudar o padrão do texto pode colocar escolher o tamanho da célula o tamanho do texto pode escolher as fontes olha que fontes bonitinhas que a gente tem e ainda dá pra escolher a cor da fonte se a gente gostar de uma coisa mais carnavalesca é possível fazer também olha achei uma graça esse aplicativo na verdade não é um aplicativo é um é um recurso do google né e dá pra gente fazer várias coisas ao mudar o mapa mental do teste colocar algumas etiquetas e é aqui que eu falei pra vocês ó se a gente for colocar ele em público se for tirar do público botar no privado ele vai pedir pra pagar mas olha só é 32 dólares por ano também é bem mais barato que o o o o mind maps que eu acho que a gente paga isso aqui por mês então gente ficou aí a dica de vocês explorarem e utilizarem esses mapas mentais gratuitos não sei vocês mas eu sou realmente viciadinha em mapa mental adoro e adoro deixar tudo bem organizado que parece que organiza a minha mente valeu então depois quem usar me conta aqui nos comentários e aí galera curtiram espero que vocês gostem da ferramenta do google e também de mapa mental tantinho quanto eu porque o mapa mental realmente ele organiza um esquema ele deixa mais fácil a gente pensar sobre aquilo que tem que ser feito se a gente consegue ele uma boa conexão com essa ferramenta espero de todo o coração que seja muito útil pra vocês valeu então se caiu aqui de paraquedas e ainda não conhece o canal se não conhecia se inscreve porque duas vezes por semana a gente está falando sobre ferramentas de marketing digital sobre marketing digital sobre filosofia do marketing digital sobre neuromarketing sobre social media e sobre produção de conteúdo que é aquilo que eu mais gosto da vida valeu beijocas da re